Primeiro, os vereadores que fizeram a reclamação aqui no Cidade Alerta, eles falaram que as ambulâncias estão, além de tudo, com o emplacamento atrasado. Como é? Com o emplacamento atrasado. A prefeitura de Cuité de Mamanguaco não está pagando o emplacamento das ambulâncias. Segundo os vereadores, sim. Oh! Cuité de Mamanguaco boa! Desde 2002, dois anos, três anos. Tem quantas ambulâncias em Cuité? Nós vimos a ambulância que foi postada na foto, vimos uma outra parada no posto de saúde e uma terceira ambulância que, quando nós estávamos gravando a matéria, chegou lá com a senhora. E aí, quantas funcionando? Que nós vimos só uma. Só uma. Outras duas paradas? Encostadas. E a que funciona com o emplacamento atrasado? Isso, não. As duas que estão paradas com o emplacamento atrasado e a que funciona, pelo menos até então, que os vereadores tinham apurado, não tinham falado nada sobre essa ambulância. Prefeita, a lucrão dela. Isaurininha. Isaurininha. Mandou cortar agora o sinal da TV Correio. Que língua. Chegou a informação agora que a prefeita escotou o sinal da TV Correio, porque nós estamos fazendo essa delícia. Prefeita. Oh, Isaurininha. Como é o nome dela? Hein? Isaurininha, minha bichinha. Hein, homem? Como é que faz o negócio dele? Que palhaçada é essa, hein? Palhaçada mesmo. Eu vou botar Tizil nos seus cois. Vem cá, Tizil. Mostre, pai, Isaurininha. Que mandou... É pra mim? É meu? Esse grande é meu? Fale com a prefeita, Isaurininha, agora. Dê-lhe uma cacetada nessa prefeita covarde e competente. Pai. Isaurinha. Isaurininha. Isaurininha. Isaurininha, minha. Você quer quanto emprestado pra pagar o tratamento da ambulância? Pra Tizil o povo de Cuitex? Você quer quanto? O que é uma vergonha, rapaz? Você não mora nem na cidade? Você não mora nem na cidade? Que mandou contar? A Tizão Correia, porque a Tizão Correia tá falando a verdade? Aqui tem mentira, calunha, não. Que é verdadeira. Aqui é... É boa, rapaz. Aqui é Tizão Brasileira. Aqui tem negócio de esconder cacete. Aqui é pau, é pau. Ali, ó. Cezão no leu. Ali. Cezão no leu. Pouco veio. Cezão no leu. Pouco veio. Prefeita. Corrulta. Ó. Show, moleque. Esse é o cara.